Ó Ah, tá aqui embaixo Aqui embaixo Ok, tá vendo o outro? Espera Aqui, ó Não, não, pô, eu não vou cair, não Filha da mãe É nosso aqui, Julio Vamos buscar Esse aí, esse aí Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ataque a nariz Corre, corre Corre, filho da mãe Corre, corre Corre, filho da mãe Não tem acelerador, não, Fernanda Nossa, eu sou o 3, 0 dele Pelo amor de Deus Tá, agora eu não tenho o shield Ele tá bagulando Tem um pequeno aqui Eu tenho um grande Pega pequeno Nossa, o problema é que aí pode pegar tiro Também Não, não, pega ele, Fernanda Pega ele Tô com o ulto Dourado, filho Eu juro, o ulto vai voltar em todo mundo, cara Pera, pera, pera E aí, ulta Utei Vai, vai, vai Ta quebrando, ta quebrando Quebrou o barato Cai, filho da puta Cai, desbrama Não caíram Aqui Tem outro aqui embaixo, cara Tá escondido Tem outro aqui embaixo, cara Aqui, 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 escondidinho mesmo Tem atrás Ta pegando? Não Aqui, ó Espera, espera Acelerar minha ult Você tem acelerador? Não, né? Não, não tenho nada Em cima, Júlia Ele também tem Cuidado com granada, cara Deploiando uma variável Outro Nossa, um monte de tiro Está perto Agora vai ter que ir, hein? Não, não Fica aqui Aqui, Fernando Aqui fica safe também Mas vá pegar tiro Joga, galera ali, ó Não tenho Noventa e quatro Noventa e cinco À esquerda ou direto, Fernando? Fala Um monte de tiro Outro Um monte de tiro Um monte de tiro Um monte de tiro Ah, caí Ah, não, Fernando! Pelo amor de Deus Ah, tirou o gás de onde, Fernando? Nós temos que ficar aqui no alto, Júlia Aqui é alto ainda pra ele Beleza, beleza, beleza Estou indo aqui Foi Ó o binário está embaixo de nós Tem que sair, ele Tem que sair Por favor Vamos, Fernando Vamos, vamos Tem que atacar eles, Fernando Beleza? Quebrou, quebrou, quebrou Quebrou, caiu, caiu Pouco, falta pouco, faltado Falta pouco Ai, Júlia Caiu aqui Faltou um, faltou um aqui Aqui, ó É um desses dois Que completam o triumvir Finaliza, finaliza Finaliza Não, cara, finaliza Oh, Fernando, eu não sabia se tem nem outro cara aqui atrás também Não, eu falei, é esse daqui Boa, Fernando Meu Deus Agora você caiu, Fernando Mas eu caí, nossa Parece que eu subi de ré, cara Sei lá Que Tchau 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 Tchau